Alô meu cumpadre Tony, eu ia se desmantelar, olha, 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 parece que eu tô até no faroeste Isso é agradão roqueiro, menino Segura, 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 segura Conheci uma americana lá na vaca e já Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra tome e uma chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra tome e uma chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Obrigado.